Música Bem menos tempo usarei, senhora presidenta, pra dizer... Veja bem, o que eu disse aqui? Eu joguei um papel no chão, certo? Esse foi o papel que foi jogado. Assina aí, cara. Eu não pude nem discutir os termos, ou são esses ou não são esses. Não é assim que se faz. Não é assim que se constrói, como aqui se prega muito na tribuna. Não é assim que se constrói. Diálogo não é isso. É muito longe do diálogo. Isso é imposição. É muita diferença. Há muita diferença. Aliás, prova está, prova está, que o vereador ali pediu uma semana, como eu pedi uma semana também. E não foi concedido. E não foi concedido. Por quê? Porque tem que ser imposto. Não é assim. Porque aí fica sob suspeição. Será? Será que tudo é realmente assim? Eu dou a Renato? Eu não vou lhe acusar. Eu não tenho esse papel assim, até nem gosto de fazer. Eu só gosto da verdade. Vou dizer dois pontos de verdade, verdadeira. Uma, as crianças, e não só as crianças estavam lá. Os funcionários, professores, na cozinha, na secretaria, todos estavam sob aquele abrigo lá. Escorada, escorada, as estruturas, senhoras e senhores, escorada por madeias, por madeias. É. Aquilo que vocês viram no jornal, debaixo daquilo, ao lado daquelas escolas, estavam as crianças, estavam os funcionários, estavam os professores. Vidas humanas. Eu vou repetir. Não eram pulgas, não eram vidas humanas. Mas, ele deve ter, e foi, realmente, posteriormente, ou até estava durante aquele período, negociando com o CIEP. Mas, as crianças e os funcionários, estavam lá. Quando eu cheguei, aquela foto, eu que solicitei que tirasse as crianças. Porque ele disse aquilo, e é com todo respeito, vereador. Agora, diante de uma coluna que o senhor escreveu no jornal IBA, dizendo que todas as escolas tinham, e vou refrescar a memória, tinham laboratório de informática, todas as escolas tinham, eu fui atrás, eu fui em três escolas. A primeira, onde a esposa do secretário, da época, o vereador Renato Santos, era a diretora, lá no Porto Pereira. Lá, o laboratório era assim, era um depósito, era a... Tinha computador também, era a secretaria. Quer dizer, eram três, quatro coisas no mesmo ambiente. Bem, então aí eu fui em Faxinal. E lá tinha computadores, mas não tinha o laboratório. Bom, aí eu fui na maior escola rural do de Montenegro, que é... O vereador Renato, o vereador Miller, senhor, que é da Costa Serra, me corrija, é na Costa Serra o maior colégio rural de Montenegro? É isso aí, né? Laboratório de informática, pressupõe o quê? Um computador, dez, cinco, oito computadores. O que pressupõe o laboratório de informática? Tinha a maior escola, tinha um computador. Vou repetir, tinha um computador. E sabe, estava onde o computador, senhoras e senhores? Servindo para quem? E para quê? Operador Prat, se permite. Quantos alunos? Eu não sei, era a maior escola, não sei se 300, pô, 400, eu não me lembro, na época eu não me lembro. Mas, enfim, era a maior escola do interior, uma das maiores da rede municipal. Tinha um, estava onde? Na secretaria. Os alunos, acesso, zero. Com isso, é a prova aprovada, e lá na esperança, sob aquelas escoras, que tinham crianças, tinham vidas humanas. Obrigado pela atenção de todos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.